Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, vai deixando teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que tem conteúdo top bagarai aqui, mano, vai por mim, vocês vão curtir. E já me sigam no Instagram, arroba Rafa Nunes, apareceu daqui, base de cabete, vocês vão gostar, bagarai, mano, vai por mim. Hoje a gente tá aqui pra falar das 30 tatuagens mais geniais de todos os tempos, tá duvidando? Então vem com o Rafa aqui, vem comigo, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Galera, já estamos aqui, mano, pra vocês verem as tatuagens mais geniais de todos os tempos. Se tu tem alguma que não apareceu aqui, fala Rafa, você tem que ver essa, faz uma parte 2, comenta aqui, mano, comenta aí. E já convido todo mundo a ver o canal 2, Rafa Nunes canal 2, que é o canal reserva caso dê alguma merda e tá dando uma merda, a gente tá com dois strikes. Então não esquece, link na descrição aparecendo aqui, ó, link na descrição, Rafa Nunes canal 2, ajuda lá. Vamos a primeira aqui, galera, é simplesmente Cão e Gato Intergalácticos. Mano, eu achei bonita, não é genial, mas é bonita. Essa aqui é a criação, mano, olha isso, mano, a criação, né, o nome é melhor. The Creation, mano, é simplesmente da Capela Sistina, assim, pra quem não sabe, né, Rafa Nunes é cultura, mano, pesquisa aí, Capela Sistina. Os Simpsons no único desenho, caraca, ô, isso aí é minimalismo, mano. Você tá maluco, ó, Margie, Homer, Bart, Lisa e Maggie, caraca, moleque, caraca, muito top, hein. Ô, essa daqui, tatuagem UV, mano, do céu, velho, o cara fez um cervo, parece um amateraço, cara. Amateraço, você tá maluco, velho, envolvido em chamas azuis e, óbvio, só é vista com luz UV, né, mano. Infelizmente, mas achei top bagarai, hein. Chesshiri, Chesshiri, só pode ser visto sobre luz ultravioleta, daí forma o desenho do gato, que, pra quem não sabe, ele é invisível, né. Tá aí, ó, mano, estraguei a infância de todo mundo. Esse aqui é o quê? Símbolo do filme A Chegada. Isso não achei genial, não achei genial, mas enfim, né, cada um, cada um. Mergulhador e astronauta. Isso aqui é bem bizarro, né, na verdade, eu não faria, mas achei legal que um botou estrelinha, o outro botou coisa de mergulhador, né, mas é bem bizarro, né. Comenta aí o que você achou. A entopia dessa tatuagem aumenta a cara traço. Entropy, caraca, mano, que legal, vai sumindo, assim, tipo Thanos com estalado de dedo. Você tá maluco. Sombra do avião. Sombra do avião, mano. Isso aí, ó, isso aí é genial. O cara deixou um aviãozinho de papel ali, um caixa F-22, mano. Você tá maluco. Posição planetária que o filho nasceu. Olha essa daí, eu acho que é mais complicado de fazer, mano, imagina tu desenhar vários riscos no teu braço e falar, não, é que é a posição do meu filho. E o que isso significa? Nada na tua vida. Tu só fez um monte de risco e botou uma bolinha. É isso, mano. Mas é legal, é legal, gostei. Para o amigo de estimação. Ah, mano, é bonitinho, bem realista, na verdade, né. Tatuagem minimalista da lua. Caraca, o cara fez um ET ali, meio que desaparecendo e ali a lua minguante. De deveras curioso, né. A semi-bizarro, achei. Não faria nunca. Mas enfim, cada um com a sua tatuagem, né. Mano, essa aqui é o desenho... Mano, a tatuagem perfeita não ex... Mano, olha isso, velho. Cara, casa do Patrick, a casa do Lua Molusco e o Bob Esponja. Você tá maluco, mano. Lindo demais, perfeito. Comenta aqui, mano. Acho que essa aqui foi a melhor que a gente viu. Nossa senhora. Para o amigo cão. Cara, que realista, hein. Na moral, muito linda. Muito linda mesmo. Só que eu não faria um redondo, né. Eu acho que eu faria tipo aquela do cervo, sabe. Sai num amateraço ali, azul, em chama. Nossa senhora, top pra caralho, tá ligado. Duas irmãs fizeram tatuagens de super heroínas e o irmão não quis ficar de fora. O irmão desenha a docinha versão homem, né. Cara, demais, demais. Muito top, mano. Muito top. Óbvio que são irmãos, né. Porque se fosse amigo, eu nunca faria, mano. Se fosse minha irmã, meus irmãos, eu acho que até pensaria. Até pensaria, né. Mas eu acho que eu não faria, não. Eu não faria. Comenta aí se você faria, mano. Eu não faria. Nem se me pagasse. Uma tatuagem realista de uma raposa. Cara, eu achei top. Mas, enfim, tatuagem realista a gente tem de um monte. Eu não achei tão impressionante também. Tem muitas outras melhores que essa. Mas também não deixa de ser top, né. Doutor Zoidberg. Mano, pra quem não sabe, é do Futurama. E eu achei bizarro. Isso aqui é bizarro, mano. Pode chamar de arte. Pode chamar do que tu quiser. Eu chamo de bizarro. É, gente. A humanidade não tem mais salvação, mano. A tatuagem combinou perfeitamente com a marca de nascença. Isso que eu chamo de genialidade. Ela aproveitou uma marca de nascença ali que realmente parece uma mancha. Ela botou um copo de vinho virando. Mano, isso é arte, mano. Isso é arte. Isso é coisa genial. Isso é uma das melhores tatuagens que tu viu aqui. Na minha opinião, né. Você pode falar. Ah, que merda, mano. Mas eu achei top, mano. Tu usar uma característica do teu corpo pra fazer uma tatuagem dessa. Ah, mano. Eu confesso que é fofinho, mano. Amigos. Bob Esponja e Patrick. Aquele momento que a gente fica... My BFF, mano. Lindo demais. Lindo demais. E, mano, muito bonita a tatuagem também. Eu acho muito bonito tatuagens coloridas, mano. Para lembrar o ano que viajou pelo mundo. Ah, eu não achei nada demais. Na verdade, eu não achei nada demais, né. Mas, enfim. Ele fez, se eu não me engano, em volta do braço todo. Ficou meio diferente. Ficou legal. Ficou legal. Mas, eu aquela coisa, né. Eu não faria. Tatuagem combinando de casal. É, mano. Tá aí outra coisa que eu não faria também. Porque só faria sentido se a pessoa estivesse ali contigo, né. Se não ia parecer uma pessoa fazendo assim, ó. Pro nada, tá ligado. Então, mano. Eu não faria tatuagem de casal nunca, né. Deixa eu indicar aí para vocês que estão pensando. Nossa, que coisa, ideia boa. O Rafa nos deu uma ideia de tatuagem de casal. Não, mano. Eu não dei ideia nenhuma. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Beleza? Elefante no estilo Dali. Cara, na verdade, eu achei perturbadora. Legal, mas perturbadora. Caraca, mano. Que bizarro, né. Um olho de Horus ali. O olho que tudo vê. O bagulho é Illuminati, mano. Você tá maluco? As fases da lua. Achei merda. Eu falo, mano. Ai, que bonito. Não, eu achei merda, velho. Parece que pegaram um copo. Botaram o copo aqui. Fizeram uns redondos. E falaram, nossa, vamos botar umas flores aí. E GG. Cara, horrível. Mano, não tem nada de genial, mano. Achei feio. Comenta aí, mano. Porque, na moral, se tu achou isso bonito, não é genial. A posição é exata dos planetas no dia que casaram. Meio merda. A ideia é boa. Eu faria um quadro, talvez. Mas não uma tatuagem. Um quadro ficaria muito top, mano. Botaria tudo personalizado ali. Bonito. Homenagem. A data. As constelações. Mas uma tatuagem, não, meu filho. Às vezes a ideia é boa. A ideia é boa. Mas com outra execução. Não com uma tatuagem, né? Mas enfim, né? Mas enfim, espero que eles estejam juntos até hoje, né? Felicidades. Tatuagem em homenagem à mãe e ao pai. Ah, mano, legal. Uma mulher com um livro e um cara com uma foto. Legal. Minimalista, mas ao mesmo tempo. E demonstra aí muita coisa pra essa pessoa que fez isso, né? Ouriço, pequeno e fofinho. Cara, a gente tá vendo as tatuagens mais... Mano, é pra ser as 30 mais foda bagarai do mundo. Cara, quem é que escreveu isso, mano? Pelo amor de Deus. Tatuagem de poltrona que se movimenta. Gará, tipo aqui, ó. Mano, isso que eu chamo de genialidade. Porque daí tu faz daqui, ó. Ela inclina a 180 graus, mano. Quem fez isso é um gênio igual a do vinho. Tatuagem interativa de tubarão. Tá, isso aí é um cara que achou legal fazer isso. Mas eu achei uma merda, né, mano? Pelo amor de Deus. Tu vai chegar pra mim e vai falar... Nossa, olha aqui que eu fiz um tubarão que se mexe. Olha aqui, ó. Tubarão que se mexe. Não, mano. No máximo isso aí tu vai brincar com uma criança e talvez ela fique assustada. Mas não faça isso. Não faça. Eu acho que às vezes a ideia é boa. Mas daí tu vai botar em prática. Fica uma merda tipo essa tatuagem. Tatuagem interativa de casal. O cara com vinho e ela com copo de vinho. Mano, ficaria legal se ele fizesse nos dois braços dele. Mas como falou que é em casal, não faça, mano. Não faça. Aí é pra mostrar teu amor por vinho. Ok, mano. Mas agora casal. Tatuagem. Não combina. Não combina, né, mano? Enfim, com essa tatuagem linda de casal que a gente acaba esse vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal. E pelo amor de Deus, mano. Se vocês querem mais vídeos assim, comenta muito aí. Fala, rapaz, as casas mal-assombradas mais tops de todos os tempos. A gente vai tá fazendo. Então, gente, muito obrigado. Valeu, falou e... Tchau, tchau.